Música Dizem que partir do zero, na verdade, é impossível. Todo mundo parte de alguma história que conhece, de algum livro que leu, de algum personagem que roubado de outro livro, mas que impactou. A gente não nasce efetivamente do zero, a gente já nasce com um monte de genes, né? E o talento literário também é um pouco assim. O sujeito oculto, ele tinha a ideia de ser um romance tradicional até quando eu comecei. Mas ele já começou com uma proposta de remix, porque o plot original é um viúvo que um belo dia, da cupim na estante da casa dele, cheia de livros da mulher que morreu, ele nunca tinha aberto esses livros, ele não gostava de literatura, ele não gosta de literatura. E aí ele é obrigado a abrir esses livros para tirar os cupins. O que acontece? Ele descobre que os livros estão sublinhados. Essa mulher nunca escreveu um romance, nunca escreveu um conto, nunca escreveu um livro. Mas ela queria ser escritora. O que ele faz é tentar entender quem era a mulher com quem ele foi casado, a partir desses sublinhados. E a grande questão é, será que essa pessoa consegue se expressar só com o que ela sublinhou? Só com o que foi roubado de outros livros? Até que ponto dá para entender quem era essa mulher, sem ela ter dito uma palavra que fosse dela mesma? O plot é original e boa parte do livro é original. Mas eu fui selecionando trechos, e não só de livros, tem até horóscopo. Mas, claro, como eu sou uma professora universitária, a última coisa que eu quero ser cruizada é de plágio. Então tudo está com uma fonte diferente, até uma cor diferente dentro do livro. Ou marcado, como se fosse uma reprodução de página. Não estou efetivamente roubando de ninguém. Quando eu lancei esse livro, saiu uma reportagem falando Ah, é um romance com ideias de segunda mão. No bom sentido. E explicava isso. Mas, nossa, fui atacada na internet, porque está plagiando. E está plagiando o autor X, que já teve essa ideia, o autor Y, que já teve essa ideia. Porque as ideias estão no mundo. O que é diferente é você transformar isso numa obra efetivamente criativa. E o que é mais interessante é que o livro tem três partes. No final, você descobre que o autor não era o narrador da primeira parte, também não era o narrador da segunda parte, nem o narrador da terceira parte. Você nunca acha quem é o narrador. O narrador é um jogo de espelhos. Quem seria o autor desse livro nunca fica claro. Nem eu mesmo, embora assine na capa.